E aí, minha gente fina do canal Achados do Nego, meu nome é Wallace Cassiano e hoje eu vim contar pra vocês uma novidade de carnaval, meu povo, isso mesmo, pra vocês que estão me perguntando Nego, você não vai sair, você não vai pra nenhum bloco, você não vai pra Sapucaí, eu tenho motivo de não sair nesse carnaval Pra vocês que já me conhecem, sabem, né, que eu tenho a minha casinha aqui, do lado da casa do seu Armando, né, no nosso beco e hoje eu quero contar uma outra novidade pra vocês Mas segue, porque a novidade hoje não é nesse beco aqui, mas é nesse beco aqui, vim embora, neném Esse aqui é o nosso beco maravilhoso, que vocês estão acostumados a ver as gravações, né, as gravações maravilhosas e hoje meu coração tá cheio de alegria Segura aí, câmera, que sobe no cabo Vem, 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 vem önce a novidade é no outro beco, mas continua sendo no beco da EES, gente Por incrível que pareça, nesses três anos de internet, eu nunca gravei nesse beco aqui, ó Que é o mesmo beco, né, por sinal Tá chegando a novidade Comprei uma casinha, isso mesmo, meu povo Aí ó, que maravilha Comprei uma casinha Uma casinha só minha Um quintal inteiro Uma casa completa Se vocês me acompanham, sabem que eu moro numa cutinete Bem pequenininha, no beco do seu Armando E hoje eu consegui Elitar o sonho De comprar uma casinha E eu tô muito feliz com essa conquista E eu queria compartilhar ela com vocês E eu gostaria Inclusive de convidar vocês Meus inscritos aqui do canal Pra conhecerem primeiro Primeiro que todas as outras redes sociais A nossa casinha nova Então segue aí câmera Entra Gente, o que acontece? Deixa eu explicar o rolé pra vocês A casa já tava um ano parada E essa casa aqui É a casa de uma vizinha que eu amo muito Que me viu crescer E como ela foi abençoada com outra casa Ela decidiu vender essa casa E a princípio, gente Pra conseguir um dinheirinho Eu queria vender a casa pra ela Eu queria divulgar pra vender a casa pra ela Olha lá quem tá observando o vídeo lá Joga lá Olha lá quem já tá olhando lá Olha lá, quietinho Só olhando Volta A princípio, a princípio eu ia divulgar a casa pra ela Dá pra fazer um dinheirinho, uma renda E depois eu desenvolvi a vontade de comprar Não vou mentir pra vocês Não vou mentir pra vocês Eu não tinha um capital de início Eu nem sabia Eu nem fazia nem ideia de como Ia fazer pra conseguir o dinheirinho da entrada Mas eu fui abençoado Com bom trabalho E eu dei uma pequena entrada pra ela E ela foi super assim Sabe? Foi super Teve uma sensibilidade maravilhosa De confiança pra falar Senhora Vambora A casa é sua Né? E agora vocês vão conhecer a casa Vambora A princípio, gente A gente tá limpando Esse aqui é o Dawan Dá um oi pro galera do canal aí Dawan Oi Esse é o Dawan, meu amigo Né? Porque agora nesse momento Que eu preciso mais E aí? Quem chegou aí, ó Gente, pra ver a casa também Aí, Lubinho Aí, joga ali no seu Armando Aí, seu Armando Dá uma boa tarde pra galera do canal Boa tarde, gente Aí, ó Gente Volta aqui Seu Armando Sai do sol Que eu já te falei Pra todo mundo ficar andando no sol A princípio, gente A casa Ficou parada há um ano Né? Então tem muita coisa Pra ser feita na casa Né? Mas assim Tinha muito mato aqui Vem cá, Thiago Tinha muito mato aqui Tinha muito sujeito Gente, o mato tava aqui alto E o Dawan já capinou tudo O mato tava muito alto Né? Esse aqui é o beco, olha Um beco comprido Gente, tinha muito mato hoje Mais cedo aqui Olha, ele capinou tudo Capinou tudo Tá bem limpinho Não deu tempo de fazer o antes e depois Vem cá A princípio, gente A casa tem que fazer muita reforma Porque ela ficou muito tempo parada Muito tempo parada E a casa é grande Né? Aqui Eu vou mostrar pra vocês a casa Eu não quero que vocês se assustem Porque tem muita coisa pra fazer na casa mesmo E tá sem luz Então acredito que o vídeo Fique um pouco escuro O que acontece? A casa tem que fazer uma reforma Não dá pra morar do jeito que tá aqui Porque tá chovendo mais dentro do que fora Mesmo a casa sendo de laje Ela infiltrou muito Infiltrou muito Então tá chovendo mais dentro do que fora Ela tem dois quartos Tem sala Tem cozinha Tem banheiro Só que chove muito dentro Então antes de qualquer coisa Eu preciso fazer uma reforma na casa Segue aí, Thiago Essa daqui É a sala da casa E ainda tem muita coisa pra ser feita aqui Só que ela ficou parada um ano, gente Um ano A porta, ó A porta tá assim, ó Do jeito que vocês estão vendo Olha aqui Tá muito zoada mesmo, vem? Como tá sem luz Vocês não vão conseguir visualizar bem Não vão conseguir visualizar bem Mas tem outro quarto aqui Olha aqui Tem outro quarto aqui Né? Aqui o teto Joga pro alto O teto Tá assim bem, bem zoado mesmo Né? Aqui tem a cozinha Nem qualquer coisa que tá cozinha Tá tudo quebrada, gente Aqui Tá tudo quebrada Tá muito zoada mesmo Muito quebrada mesmo Tem outro quarto aqui Ui? Tem outro quarto aqui Tem um banheiro aqui Mas tá sem luz Segue aqui, Thiagão Tá sem luz Se vocês me perguntarem Como eu vou fazer Pra fazer essa reforma Eu vou falar pra vocês Que eu não sei E não faço a mínima ideia Porque hoje Eu não tenho dinheiro O dinheirinho que eu tinha Guardado Né? Eu dei de entrada nessa casa Eu não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia Mas eu acredito No fundo do meu coração Que eu vá dar um jeito Pra fazer alguma coisa Inclusive eu gostaria De deixar aqui no canal Achados do Nego Né? Qualquer parceria Qualquer parceria Que gostaria de ser divulgada Seja de loja de material de construção Seja de equipe de empreitada Que gostaria de fazer um diário de uma reforma Comigo Aqui nessa casa Eu estou sujeito A fazer essa parceria Aqui no nosso canal Que tá com engajamento bom A publicidade E eu transfiro até para as outras redes Né? O diário de uma reforma Porque aqui Eu vou precisar de ajuda E eu não tenho recurso nenhum Nesse momento Pra fazer a reforma Nessa casa Né? Mas eu acredito Firmemente Que dias melhores virão E o dia depois de amanhã O amanhã Pode ser melhor ainda Esse é um dos motivos Que eu não saí desse carnaval Chega mais, Thiago Por quê? Porque todo o dinheiro que eu tinha Eu investi nessa casa Que vocês não estão visualizando bem É uma casa que tá bem zoada Tem que fazer muita reforma Mas é uma casa que Eu vou tratar com muito carinho E eu vou fazer muita coisa boa aqui Né? Então assim Eu deixo aberta aqui pra vocês Gente, a Valanda é maravilhosa Tem muita coisa legal aqui Eu deixo aberta aqui pra vocês Né? Isso, né? Se tiver empresários Se tiver marcas Se tiver lojas de material de construção Ou empreitadas Que queiram Entrar nessa comigo Do diário de uma reforma Da casa do Achados do Nego Eu deixo super aberto Pra vocês me chamarem Na ADM Né? Do Achados do Nego Instagram Ou entrarem em contato comigo Porque essa casa vai ser Assim Vai ser a casa Que eu vou fazer pra me viver Eu morei aqui nesse bairro Eu moro aqui nesse bairro Há 32 anos, né? E há 32 anos Com 18 anos Eu fiz minha kitnet Lutei Fiz com muito carinho Casinha que vocês sabem Que eu trato com muito respeito E agora Essa casa aqui Vai ser uma casa nova Vai ser uma história nova Maravilhosa Mesmo sendo na rua dos meus pais Que era um Que era um desejo meu Não sair de perto deles Eu vou tratar essa casa Com muita sensibilidade Vou fazer meu quarto Minha sala do jeito que eu quero Tem meu beco aqui Vocês sabem que eu amo um bicho Né? Então de dois cachorros Pode virar três Ai meu Deus Então já imagina Essa casa do jeito que eu quero Então assim Eu queria muito Apresentar pra vocês Esse sonho Porque isso também Só foi possível Com o Youtube Né? Com o nosso canal Que eu conseguia juntar Uma entradinha mínima Por sinal Que eu tinha que juntar Muito mais Né? Conseguia juntar Uma entradinha mínima E essa vizinha Aceitou com o maior amor do mundo Fazer uma compra e venda Né? Então assim Eu tô muito feliz E eu gostaria muito Que vocês embarcassem Nessa viagem comigo Porque essa casa Vai ser a casa dos sonhos Né? Então assim Eu deixo aberto Pra quem quiser me ajudar De alguma forma Seja com ideia de conteúdo Seja com material Se tiver aí Seja com qualquer coisa Que quiserem me ajudar Empresários também Que tem lojas de material De construção Que queiram entrar Nessa viagem Do diário de uma reforma Da casa do Achados do Nego Vocês podem ter certeza Que a divulgação Vai ser maravilhosa Vai entrar na reforma maravilhosa E tem muita coisa Que a gente vai fazer aqui Gente Tem muita coisa Já imagina Eu abrir nessa sala aqui Botando essa porta E trocando as paredes Fazendo um rebaixamento Trocando o piso E vai ser tudo maravilhoso Eu não vou ter pressa Eu sou escorpiano Vocês sabem Que eu quero agarrar o mundo Com as duas mãos Mas dessa vez Eu não vou ter pressa Dessa vez Eu vou esperar Mas eu vou trabalhar muito Pra isso acontecer E a meta é Chegar até o meu aniversário Comigo morando nessa casa Com essa casa reformada Com essa casa bacana Então por favor Né? Eu peço que vocês Tenham um pouco paciência Comigo que eu vou fazer Bastante conteúdo aqui Vou pedir ajuda mesmo Pra vocês que tem material Pra vocês que tem loja de material Pra vocês que tem empresa Esse é o momento De fazer uma divulgação Aqui no nosso canal do YouTube E vamos que vamos Essa é a casa Do achados do nego nova Né? E por enquanto Vou continuar morando Na minha casa, gente Porque essa casa Aqui tem que fazer muita coisa Da onde tá aqui Já tá aqui organizando As coisas aqui Tem teto pra consertar Joga pro alto, Thiago Tem teto pra consertar Aí, joga pra cá Mas a casa tá maravilhosa Né? Vamos embora, Thiago Vamos sair aqui A casa tá maravilhosa Né? Seu Armando aí O que que tá? Seu Armando Só responde aqui A quentinha chegou? Ih, meu Deus A quentinha já chegou O que que o senhor tá achando aqui? Vira pra cá Pra casa Vira pra cá, Thiago Vira pra cá Vira pra cá Do meu lado aqui O que o senhor tá achando De ter eu como vizinho Só achou que eu ia embora, né? Que isso ia se livrar de mim, né? O que que você tá achando Agora de ter eu como vizinho Que eu vou morar aqui Mas vou continuar comendo a tua casa A minha herança Não, a minha herança Não, a minha herança Ó, agora eu tenho duas heranças, gente Tem essa daqui E aquela lá Não, a minha herança é essa aqui Ih, coitada Essa aqui Esse senhor Vamos que a quentinha chegou Dá o ar Espera aí que a quentinha chegou Meu povo da chave do nego É isso então, galera Agora nós temos uma casa Pra nossa E a gente vai trabalhar muito Pra deixar ela do nosso jeitinho E eu espero que eu possa contar com vocês Mesmo que seja por like Por palavra de apoio Com o que vocês puderem me ajudar Eu vou deixar todas as informações aqui Pra vocês entrarem em contato Pra vocês falarem comigo E vamos que vamos O que que foi, pai? Para com isso Pra ficar conversando sério Gente, não esquece de deixar um like não Embora impulsionar esse canal do YouTube Que eu vou precisar de vocês, hein, ó Um beijo, nego Agora vou passar Agora tudo aí Agora tudo aí Para Tchau, gente